E vamos pra voar O GD chegou O Gabrielzinho chegou O nosso fogo É, é, é bom É, é, é bom Na boa TV É, 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 é bom É, é, é bom Aumenta o seu GD Eu convidei você E não pode perder E vamos dar voo A boa de voo amor Eu convidei DJ Nato parceiro A boa de voo amor DJ Dudu É, é, é bom É, 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 é bom A boa de voo amor DJ Dudu É, 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 bom Vamos, eu sou DJ Só lembrando que dia 21 de dezembro Natal O Gabrielzinho chegou O rei da ousadia, quando chegou na parra P Na barra sempre gosta de virar o guia O Gabriel a gente chegou Eu não sou pouco É, 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 é bom É, 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 é bom É, 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 é bom É, 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 é bom É, 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 é bom É, 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 é bom Aumenta o som de gel Eu convidei você e não pode perder Vamos dar o amor A boate do amor Eu convidei você e não pode perder Mora, Túlio A boate do amor É, 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 é bom É, 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 é bom É, 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 é bom É, 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 é bom É, 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 é bom É, 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 é bom Aumenta o som de gel Vai, 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 vai O cabriotinho chegou Eu vou já pôr, pôr O cabriotinho chegou Eu vou já pôr, pôr O cabriotinho chegou O cabriotinho chegou O cabriotinho chegou O cabriotinho chegou Luz só meio Foi um cabriotinho E pra suar, não vou E pra suar, não vou Prima tá esquentando, então pode relaxar E no pobozão, eu mesmo eu vou passar E pra suar, não vou Prima tá esquentando, não pode relaxar No pobozão, eu mesmo eu vou passar Negópolis, tá todo mundo animado E aí pra praia, pra ficar com o fundo nada Vim de sol arado, só comida com cerveja Fica dançando, enquadrado de nocheira Arena, oriça, qualquer um que chega perto Chama uma decisão, do meu museu Esse céu é na minha, se eu for na hora Quem sabe quando? Regnado, fio de tudo que vai A vida então me passou, não vou Tá esquentando, então pode relaxar No pobozão, eu mesmo eu vou passar E aí pra se tu cantar, eu faço Olha o pobozão, eu mesmo eu vou passar E aí pra se tu cantar, eu faço Olha o pobozão, tá esquentando Que tu pode relaxar No pobozão Ei! 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 Ei!